E olha, em Rio Preto subiu o número de casos confirmados de Covid-19. A atualização foi feita agora há pouco durante a live diária da Prefeitura. Quem tem acompanhado todos os dias a live, para resumir para a gente o que acontece, é a Carla Esquizato, que tem as informações para a gente. Quantos casos agora, Carla? Bom dia. São 38 casos confirmados da Covid-19 aqui em Rio Preto. Casa grande, bom dia para você, bom dia para todo mundo. De ontem para hoje, então, mais cinco pessoas testaram positivo para o coronavírus na cidade. O número de suspeitos é que diminuiu. Hoje são 130, ontem eram 144 casos. Cinco mortes continuam sendo investigadas e duas foram confirmadas. Durante a live que foi feita hoje pela Prefeitura de Rio Preto, o secretário de Agricultura e Abastecimento, Pedro Pesuto, falou sobre a entrega dos kits de alimentação, que está sendo feita para os alunos da Rede Municipal de Ensino. Até agora, quase 15 mil famílias fizeram o cadastro, 90% já retiraram as cestas básicas, que são os alimentos não perecíveis, e amanhã começa uma nova etapa dessa entrega. Serão, então, distribuídos os alimentos perecíveis. Vamos ouvir o que o secretário disse. Teremos dois modelos de kit. O do berçário, estaremos distribuindo um complemento de proteína com sassame, as frutas maçã, laranja e banana, mandioca descascada embalada a vácuo e o pão. Para as crianças acima de dois anos, o complemento será de sassame, maçã, laranja, mandioca, alface e pão. Lembramos que essa distribuição serão feitas ao longo de todo o período da suspensão das aulas para os pais e responsáveis que forem na unidade escolares e realizarem adesão. As adesões realizadas a partir do dia 30 de abril, os atendimentos terão início na primeira semana de maio. Nós pedimos para os pais e responsáveis que não retiraram na semana passada os kits não perecíveis que façam em uma única vez no dia 8 e no dia 9. A partir do dia 13, qualquer kit não perecível que ficar na escola será recolhido pelo departamento de merenda escolar para nós termos um controle do nosso estoque. O secretário fez ainda um pedido para os pais e responsáveis que vão até as escolas para retirar esses alimentos, que vão com calma, não tenham pressa, que no primeiro dia que foram entregues esses alimentos, 50% só na parte da manhã. Isso quer dizer, houve aglomeração, houve filas e não é isso que está sendo recomendado. Então, todos esses dias as escolas vão ficar abertas, os pais que não fizeram o cadastro devem ir também para fazer o cadastro e quem já fez para buscar alimentação, vai com calma, passou em frente à escola, tem muita fila, deixa para ir um pouquinho mais tarde ou vai num outro dia. Vamos então seguir essas orientações do isolamento para evitar novos casos na cidade, não é, Casa Grande? Exatamente isso, o Rio Preto tem crescido muito, né? Esse número de casos que a gente trouxe aí teve um crescimento de quase 20% de um dia para o outro. Então, por isso que realmente chama a atenção e é importante ficar ligado. Obrigado pelas informações, Carla.